Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, feriado de Tiradentes. E onde é que a gente vai? Com a nossa fardinha aqui, trabalhar. Iremos lavar um carro, um estofado de um carro e um sofá. E é isso. Lá em Casa Forte, gente. Um pouquinho longe. Estamos em casa ainda, ó. Esperando ali meu esposo, meu filho. Eu nem ia, porque eu tô com um pouquinho de enxaqueia, que eu tô com a garganta um pouco arranhando, sabe? Já faz alguns dias que eu tô com a garganta ruim. Mas, como é duas coisas que precisa ser lavada, então, assim, quando vai uma equipe, né, é mais rápido. Então, eu vou pra dar uma força. E é isso. Vou tentar gravar lá um pouquinho pra vocês, se eu conseguir. E é isso. Vamos embora trabalhar. Equipe pronta. Vamos embora. Equipe pronta. Quando eu vejo você, meu Deus. Me ama. Mas, eu não sei se eu gosta, mas não sei se euемся gostar. E é isso. E é isso. E é isso. É um pouco que meus meus seus olhos se ver. E é uma vez que vocês estão em invés. E é isso. Mas, essa vez, essa vez, eu sei. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Música A gente paramos aqui na Ferreira Costa Entramos nessa caixinha organizadora Fala com algumas coisas de... Algumas coisas Algumas coisas pequenas do... Da máquina, né? De lavar o sofá E agora vamos ver se a gente encontra o sabão Porque é o que a gente tem Tá pouquinho, sabe? Música 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 Gente, não encontramos o sabão aqui também Então graças a Deus, graças a Deus o que a gente tem Vai dar pra fazer o serviço de hoje Mas vai poder pegar serviço quando chegar Os que a gente comprou na internet Chegamos aqui na casa do cliente Vamos começar, né? Fazer nosso serviço Música 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 Gente, finalizamos agora o serviço Vamos embora pra casa Cansada Música 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 I made you feel, feel alone You spent most of your nights just sitting on your own I should have done Gente, já cheguei em casa Faz tempinho já, já tomei banho Já passei pra na casa, lavei uma alcinha que tava lá na pilha E agora eu vou no mercado, no supermercado Comprar alguma coisa pra gente jantar Hoje já tá de noite Mas é seis e pouco, seis e um pouquinho Aí a gente vai logo antes que o mercadinho feche, né? Porque fecha de sete Então é isso, hoje eu volto aqui com vocês Já tá cansada, a garganta já tá arranhando A garganta tá arranhando E eu tô um pouquinho de enxaqueca Um pouquinho, uma dozinha assim na cabeça E é isso, vou lá Hoje eu volto aqui com vocês Meus amores, já chegamos do mercado Eu tô tudo borrado aqui Porque eu tomei banho, né? A maquiagem boa foi tudo Tô aqui ó, fritando Já aqui, tem macaxeira já no fogo E Temperei fígado Quero comer com macaxeira E eu vou mostrar pra vocês O que compramos no supermercado Gente, tudo muito caro Misericórdia É um absurdo Uma besteirinha que a gente comprou Acho que foi 140 reais Um absurdo Já vou mostrar pra vocês Eu vou só aqui Já esticou de achar Eu vou só colocar o óleo Um pouquinho de cebola e tomate Nós vamos comer com Eu e minha esposa com fígado E as crianças vão comer chá Porque eles não gostam de fígado Então é isso Eu já volto aqui com vocês Olha o pedacinho Um pedacinho da chá Esse pedacinho de chá 9,77 Meu Deus do céu Bandeja de Asinha de frango Cebola Pimentão Tomate Suquinho Tempero Baiano Abacate Quase 5 reais Esse abacate Café Leite Quiame Macaxeira Feito de frango Dois sabões em pó Essas comprinhas aqui Cento E quarenta e cinco reais Mais ou menos Só isso aqui Tá um absurdo Tchau 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 Meus amores, agora já é quase 10 horas da noite Descansei um pouquinho Agora eu vim aqui fazer uma vitamina de abacate Pra gente fazer aquele lanchinho antes de dormir E agora eu vou bater aqui, né? Já coloquei açúcar, leite, gelo e um pouquinho de água Aí eu vou bater aqui e a gente vai tomar, né? Eu amo vitamina de abacate, vocês gostam? Comenta aqui se vocês gostam Eu amo, amo mais de abacate que banana E agora eu vou bater aqui e a gente vai tomar E depois escovar os dentinhos e dormir E amanhã eu volto aqui pra me despedir de vocês, tá bom? Então até amanhã! Música Bom dia, meus amores! Dia seguinte por aqui Hoje é quinta-feira, dia seguinte Acordei cedo hoje, assim que minha esposa foi trabalhar Ele sai de 6h40, mais ou menos, já tava de pé Deu um jeitinho aqui na face que eu vou gravar alguns vídeos E vim finalizar o vídeo de ontem, né? Deixa eu fazer um resumo aqui pra vocês Ontem nós saímos aqui 11h da manhã Pra fazer a lavagem do sofá E do estofado do carro, né? Do amigo do meu esposo E foi lá no... E foi lá em Casa Amarela Eu achei que era Casa Forte, mas é Casa Amarela Um pouquinho distante daqui de onde eu moro Mas graças a Deus conseguimos, né? Fazer nosso serviço Ficou tudo ok Como vocês acompanharam aí, gravei um pouquinho pra vocês Quando a gente chegou, já era quase 5h da tarde Minha gente, tava tão cansada Porque a gente fica em pé, né? Mais ou menos 4 a 5 horas fazendo esse serviço Então eu tava bem cansada E quando a gente chegou, né? Tomamos banho Aí eu descansei um pouquinho E a gente já foi em seguida no supermercado Aí fiz aquelas comprinhas Quando cheguei, fui fazer janta Depois, no finalzinho, já da noite Antes da gente dormir, fiz aquela vitamina De abacate Tava uma delícia E aí escovei meus dentinhos E nós fomos todos dormir E, gente Hoje eu vim aqui pra finalizar o vídeo com vocês Não sei que tamanho foi esse vídeo Não sei se eu consegui, né? Gravar o suficiente Se ficou bom Sim, a gente passou também, né? No meio do caminho Antes da gente chegar na casa do moço A gente passou na Ferreira Costa Pra comprar algumas coisinhas Que iam melhorar o nosso serviço Então é isso O sabão que a gente usa não tinha, né? Tava também em falta Nessa Ferreira Costa desde lá E a gente usou o que a gente tinha Graças a Deus ainda tinha o suficiente Pra esse serviço Mas praticamente tem bem pouquinho agora Aí eu comprei três na internet Vai chegar daqui a doze dias Pra gente, né? Começar a fazer nossa agenda de novo De serviços, tá bom? E é isso, gente Esse foi o resumo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece de clicar em gostei Se ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve, tá bom? E fazer parte da nossa família Pra que o nosso canalzinho cresça cada dia a mais E também Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E me acompanhe no Insta Que eu deixo sempre o arroba aqui embaixo Na descrição, tá bom? Um grande beijo pra vocês Obrigado pela companhia Abençoe grandemente a vida de vocês A família de vocês E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo e tchau, tchau